E agora é que a TVR Jar deixou de dar frutos, ainda não é neste vídeo que eu vos vou falar sobre os livros que ficaram por ler, mas vou falar sobre os livros que eu quero ler em dezembro e a primeira categoria de livros que eu quero ler em dezembro são livros que ficaram por terminar. Portanto, aqui estão estes 5 que ficaram por terminar, ou seja, são livros que estão começados, têm algum avanço e que eu quero terminá-los até o final do ano. Existe uma outra categoria que eu nem vou mencionar, que são os livros que ficaram por ler da TVR Jar, mas eu acho que não vou conseguir sequer chegar a eles este mês, irão se calhar transicionar para o ano que vem, não sei, ainda estou a pensar, quando estou a gravar este vídeo ainda estou a pensar o que é que eu irei fazer em relação a estes livros, porque há aqui outros que eu quero muito ler também e, portanto, o tempo não chega para tudo, a pessoa tem que escolher muito bem o que é que quero ler. Portanto, o primeiro livro que eu vou e quero mesmo muito ler está, eu já comecei este livro em Fevereiro de 2018. Estamos no final de 2019, está mais do que na hora de terminar. O livro é Great Expectations, do Charles Dickens, até porque eu tenho ali muito mais coisas deste autor para ler. Ele até é um escritor de uma época que eu gosto bastante, desde a época vitoriana, portanto, não há razão para não continuar a ler. E lá está, eu estava a gostar do livro. Não há uma razão lógica para não me ter pegado mais neste livro. Simplesmente, eu cheguei à segunda parte do livro, pus o marcador cá dentro e nunca mais voltei a pegar o livro. É até ao final do ano. Este, nem que seja lido até à meia-noite do dia 31 de dezembro. Tem que ser acabado. Este é. Depois, um outro livro, que eu também estava a gostar, mas aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa. Harlequin, do Bernard Cornwall. Eu era para ler Bernard Cornwall. Este livro em questão em 2018. Não aconteceu, por diversas e variadas razões. Eu inseri-o na TBR Jar de 2019. E o livro saiu. E eu comecei a ler. E eu estava a gostar. E depois nunca mais-lhe o que é. Num passo a dezembro. O livro que eu comecei a ler para o Saifia Challenge, que eu não estou a ver, não me estou a ver a terminal em novembro, porque tenho muitas leituras muito interessantes a acontecer em novembro. Este cabelo está-me a irritar profundamente. Enfim, deixa-me a estar. E por isso, o Dune, do Frank Herbert, também deveria ser um livro que eu deveria acabar. Este é aquele que eu li menos, comparativamente com os outros dois que já vos mostrei. E depois, um livro extremamente naturalício. Talvez. O nosso frato do Joe Hill, que o nosso vilão da história tem um local que se chama Christmasland. Portanto, é apropriado para ler na época natalícia. Até porque a época natalícia, na época vitoriana, era retratada por histórias de fantasmas na véspera de Natal. Portanto, as pessoas ficavam a ceia, não sei o que é, e contavam histórias de fantasmas, e depois iam dormir... Portanto, histórias de terror na época de Natal não é assim tão discordante. Se calhar para muita gente que não quer, também a muita gente não gosta de histórias de terror durante o ano inteiro. Eu gosto-as durante o ano inteiro, e acho que esta, ainda por cima, sendo com esta componente de Christmasland, acho que ainda vai ficar ainda melhor. Eu já desisti de ver a série, porque eu comecei a ver a série, mas percebi que a série é daquelas que vai ter uma temporada, vai ter uma segunda temporada, e não sei quanto tempo é que vou contar a história do livro. Não necessariamente pela ordem que o livro está a ter, então eu, por enquanto, agora desisti da série, vou-me focar é no livro. E vamos ver se em dezembro o termina. E depois o último calhamaço é aqui o Vanity Fair, do William Makepeace, Taquiri, que é uma obra que eu estou a gostar imenso. Crítica social no seu melhor, mas... Eu, por acaso, estou a ouvir este livro em audiobook. Os narradores não são os melhores, mas isso não me está a impedir de ouvir o livro. Eu é que, entretanto, pôs outras leituras à frente e o livro ficou para trás. Outras leituras que eu gostava de fazer. Obviamente, gostava de ler o David Gamal do mês, que neste caso vai ser The First Chronicles of Drus, The Legend, que eu já não sei qual é o número deste livro, não me interessa este livro. Está novo, parece que nunca foi lido. Eu ia jurar que não tinha comprado este livro novo. Mas comigo, se calhar até foi comprado. Se calhar até foi comprado. Pois, não, este foi comprado, este foi comprado novo, por ser que ele está novo. A lógica, a lógica é uma batata. Portanto, sim, eu não sei grande coisa sobre este livro. Sei que é importante para a série de Nanai, porque este é uma das personagens mais importantes da série e que vai inspirar a personagem do qual eu já li e que existe em português. Confuso. Muito. Gostava de, pronto, perto do Natal, de chegar aqui a este livro do Discworld, que é o Hogfather. Este livro faz parte da série Da Morte. Isto, o Hogfather e Hogs. Ui, Hogs o quê? Hogs Mead? Não. É Hogs qualquer coisa. É o dia de Natal. É o equivalente no Discworld do dia de Natal. Isto promete ser divertido. Porque a morte vai substituir o Pai Natal na entrega dos presentes neste Natal. Portanto, é definitivamente um livro que eu gostava de ler. Depois, séries que eu gostava de terminar porque falta-me apenas um livro destas séries. Um deles é o The Other Wind da Ursula K. Le Guin que é o último livro da série Terrimar. e pronto. Eu gostei muito do livro anterior. Portanto, o quinto livro é um livro de contos e este é mesmo o último. Este existe traduzido em português. O de contos é que não existe. E eu, pronto, gostava de chegar a este livro. Da mesma maneira como gostava de chegar ao The Amber Spyglass do Philip Pullman que é o último livro desta trilogia porque entretanto, no próximo ano ou no ano seguinte gostaria de avançar para o próximo. Será que eu vou conseguir fazer ou não? Também não sei. E depois, tenho aqui outros dois livros. Um deles, porque é o último livro que me falta ler do Stephen King de livros que eu tinha previsto ler este ano. Tem sim umas coisas complicadas. Portanto, o livro é o The Running Man. Isto tem quatro livros. Eu já li três. Ou isto tem quatro novelas escritas pelo Stephen King a escrever como Richard Bachman. Portanto, tem o Rage, The Long Walk, Roadwork e o The Running Man. E o que me falta é o The Running Man. O The Running Man foi a história que deu origem a um filme com o Arnold Schwarzenegger em que basicamente as personagens têm que correr pela vida delas. É um reality show. Hunger Games mas em corrida. Qualquer coisa assim. E pronto, é o último livro que me falta ler destes quatro. e eu gostava de encerrar este livro este ano. Não é uma necessidade mas gostava. E por último, se ainda fosse possível e se eu não apetesse ler outras coisas pelo meio porque comigo tudo isso é possível e há uma série de livros de fantasia que assim que eles estiverem disponíveis no Scrib eu vou querer ouvir todos os que vão disponíveis porque eu agora apetesse-me ouvir aquela série. Mas eu também gostava de ler o The Bone Season da Samantha Shannon que vai ser uma série muito grande de livros mas que só tem apenas três livros publicados e eu já tenho aqui há um ano ou dois o primeiro e o segundo livro. Portanto, está na altura de eu ler porque depois quando sair quando saírem mais se eu gostar vou querer ler mas eu nem sei se vou gostar. Enfim. Esta é a minha TBR bastante ambiciosa. Eu acho que este mês deve ser o mês mais ambicioso de leituras dos últimos tempos. Esperamos por janeiro. Janeiro se calhar ainda vai ser mais ambicioso. Não sei. Veremos. ainda não pensei sobre isso. Muita fantasia essencialmente é fantasia pois portanto isto tem tudo para correr mal porque eu normalmente não gosto de ler muitos livros de fantasia ao mesmo tempo. No entanto a prioridade vai ser os livros que ficaram por terminar porque eu estou a gostar muito daqueles dos livros e agora eu não tenho razão para pôr outros livros à frente destes. Ou não. Veremos. porque entretanto posso mudar de ideias. Tudo é possível. Já leram algum destes livros? O que é que estão a pensar de ler durante o mês de dezembro? Gostam de fazer leituras temáticas? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.